Boa tarde! Oxi, pelo amor de Deus! Ela nem espera o Roblox carregado já vai embora. É que o meu é levinho, deixa no mais baixo. Ai, mara... que pô ! Eu gosto de te sign väldigtes... Vamos embora, vamos uma flecha, vamos. Vamos, vamos, chupi, viu, queridos. Gente, eu já perdi a mãe do jogo, eu vou cair, meu Deus. Calma, gente, não consegue. Bago a sua desgraçada, bota você. Ai, esse jogo é tão bom. Ainda bem que somos amigos, né? Por que vocês não... Não, beleza, tá bom. O Karma se não tá nível na hora, viu? Quando eu tirei a escada da barba, viu? Karma se não ia vir na hora. Vem a barba, vinhar. Isso aqui é gelé. É, menina, desliza. Para de me empurrar! Não, não dá roupa escada dela, dá roupa escada dela. Mentira! Mentira, desliza, né? Ele é que desliza mesmo. Olha lá na fogueira ali, ó. Bá! Bá! A pobre da barba perdeu tudo. Só tenho essa daqui. Bá, vou te empurrar a tua escada. Ai, dá mal, olha essa aqui. De quem é essa aí? Para de me empurrar. Não, não veio daqui, ó. Era a minha! A barba foi embora. Se a barba não te esperar, eu vou empurrar ela quando encontrar ela. Ai, então eu não vou parar nunca. Eu vou empurrar você quando encontrar você. Gente, eu não vou olhar para trás nunca mais na minha vida. Vai lá empurrar ela para mim. Eu não tenho poder de morrer. Minha filha, eu vou me ajudar. Eu vou derrubar a escada dela, viu? Putz, eu não vou chegar na lá nunca, gente. Eu sou muito ruim. Vai, senhor. Tomara. Vem cá para livre na ponte. Obrigada. Gente, o que é isso aqui? Ai! Amor, minha escada ficou. Eu vou lhe dar ela. Pega a minha aí no chão e usa ela. Não tem que eu pegar a tua não, bicho burro. Bora, velho. Vocês estão na onde? Ai, ai, ai. Onde que interessa? Onde que interessa? Estamos chegando, hein. Nossa, muito ruim o gelo. O gelo é muito ruim. Ela já está no 87, cara. Sai a escada dela! Vamos pegar ela! Calma. Minha escada não volta mais. Vou fingir que eu não estou vendo a Mara ali. Não daria um soco em mim, né? Uhum, não daria. Pra você aprender a esperar os seus amigos. Não daria não. Inclusive, acho que todo mundo deve voltar aqui do onde eu estou do zero. Eu vou voltar pra ele buscar e depois eu empurrar ela. Véia, sério, cadê me buscar? Ora, ora, o que temos aqui? Se não somos você, Bárbara! Empurra! Empurra! Tá nervosa, tá nervosa! Por favor, não. Vamos, vamos, vou chegar lá em cima. A gente está tão perto. Vamos chegar lá em cima. Sai do cantinho, Bárbara. Sofra as consequências dos seus atos. Não. Sofra as consequências dos seus atos, Bárbara. Eu vou me enfiar no cantinho e vou empurrar você, vai ser pior. Eu não vou sair daqui, eu não vou. Ela tá no cantinho presa! Peraí, se eu botar minha escada nela? Boa. Não tô entendendo. Bota a escada e dá um burro, tipo... Não tô entendendo, eu não tô saindo ainda do lugar. Agora eu saí. Oi, Bárbara, seja bem-vinda. Tô aqui também, ó. A Bárbara vai me ajudar, né, Bárbara? Batei em Bárbara. Porque agora você repensou depois de dar uma burro, meus amigos. Não, eu vou ser empurrada, pode ir. Pode ir na frente. Não, não, se você não me ajudar, você vai ser empurrada mesmo. Pode ir na frente. Sua cachorra, empurra de uma pledge! Não foi me ajudar, então vou botar essa burra lá embaixo. Vinha, Bárbara, venha logo, venha. Não, não quero mais não, pode ir na frente. Não, mas tem que andar com a gente. Tem que andar com a gente. Se não andar com a gente, eu vou fazer bullying. Se não andar com a gente, é murro. Morro, é bullying, venha. Manuela, eu tô vendo você no 264. A gente tá esperando você chegar aqui pra dar um murro, viu? A gente espera os amigos. Não é igual você, não. Espera pra me dar um murro, que esses amigos são esses. Tô achando que é falsidade. Mas estamos precisando pra lhe dar um murro, exatamente. Estamos esperando mais pra lhe dar um murro. Por aqui, ó. É murro, é suco, é punch. Bateu. Cadê? Vamos lá, chegamos. E aí, Bárbara? Fiquei difícil aqui. Tem uma fogueira aqui, ó. Pronto, checkpoint, Bárbara. Muito bem, espera os amigos. Muito bem, viu? Que linda. Espera os amigos. Ai... Mara, você deu um murro. Ele caiu. Eu fiz um drifting no amigo. Ele caiu tudo, cara. Ó, eu não vou tirar, podem vir, meninas. Tá vendo como a amizade verdadeira prevalece quando eu... Bároa! Pachorra! Eu vou dar um murro nela, Márbara. Dá um murro nela aqui agora. Vai, tá vendo? Tirar, vai tomar murro. Se tirar... Meu posicionamento. Eu tiro meu posicionamento. O que vai pôr? Meu posicionamento. Eu cuspi sem querer. Ela foi junto com a escada. Ela foi junto com a escada. Basta levar a minha escada junto. A gente espera que a gente é amigo de verdade. A Bá usa uma escada de tobogã, cara. Desceu com a minha escada e foi embora. Pois o karma veio, pois o karma, ele vem. O karma veio. Porque ele é justo. Gente, como é que você não conhece Renata Ingrata, o hino da temporada brasileira? Não tire. Para a tua escada que ela me mata. Nossa senhora, meu escape. Eu não tirei, eu não tirei. É sério, eu não tirei. Foi o gelo que desliza a escada e a escada leva a gente de tobogã, juro. Mano, foi um tobogã de escada. E aí, vai, qual que é boa? Você quer ajuda pra pegar as duas escadas? Vai lá embaixo então, mano. Você quer ajuda? É lá embaixo. Muito bem, duas escadas lá. Tô chegando, tô chegando pra te ajudar. Ai, 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 ai. Amigos Unidos, vamos unidos na mesma escada. Tô bagando. Tô bagando. Tô bagando. Tô bagando escada naquele jeito. Tô bagando, isso tá tão óleo. Agora vai, ó. Tô esperando. Ó, ó, ó. Vai, empurrem. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Pronto. Olha, arrasou. Na passarela, olha lá quem vem ela. Bá. Pfff. 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 Oi, bá. O Jean tá perigoso, gente. Por isso ele tá muito perigoso, tem que to MATU. Pois é. Ele mata quem é egoísta. Aí já tá. Olha ó, bá aqui. Olha, quando ela vem sozinha... Pois é, a gente espera. Pois é, Gugu. Pff... Esse chão para ela perder a sua escada, agora depende dos outros, né? Pode vir na minha, viu, querida? A minha mata, viu. A minha mata... Eita, tudo que toca, tudo que toca, eu vou te contar, a escada dele mata, viu, eu não confiaria não. Eu não confiaria não. Pode ir, mano. Espera, não tira, não tira, deixa eu me virar, deixa eu me virar. Não sou guava não, calma aí. Ó, aqui a gente já, ó, a coca. A gente vai te esperar depois dessa parte de gelo aqui, tá, porque tá muito perigosa. Bárbara? Tu tá bem vindo, Bárbara. Gente, eu pisquei, gente, eu pisquei. Bárbara, seja bem vinda. Gente, eu pisquei, ela sumiu. Gente, é muito ruim, Bárbara. Eu pisquei, a Bárbara sumiu, Bárbara. Nossa, tu os caras são muito baixos, viu. É, não, mas para vocês aqui. A Mara sozinha no topo. Pois é, para você entender, Camille, que não importa o caminho, não importa o topo, o que importa é o caminho que a gente percorre. Oi, querida. Oi, querida. Eu tava sentadinha aqui, esperando você chegar. Muito bem, viu, muito bem. Você conseguiu passar na flecha? Conseguiu. Ó, vou primeiro, viu. Eu quero ir primeiro, então vou primeiro. Vai matar mesmo. Pode ir, pode ir, você tá primeiro, meu querido, dá vontade. Pode ir, pode ir. Não, mas você quer companhia? Ai, galera, tô esperando vocês. Tô mal, velho. Eu não vou na escada, não, porque ela mata. Calma, vem na via, vem na via. Mas a sua mata. Mata não. Isso é, assassina a Bárbara. Gente. Agora fala para mim como é que continua. A minha voltou, a minha voltou também. A minha voltou, Mara, o que você pagou? Eu... Quase que ela me mata de novo, quase que eu surfei. A Mara não confia na tua, não, Bárbara. Ela compra a mesma nova, porque a tua é assassina. Eu tô assassina mesmo, ela tentou me matar. Ó, ela tá tentando me matar, surgindo gelo. Estamos chegando, Maples, onde a gente tá? Eu tô vendo vocês. Mara, eu vou cair, eu tenho certeza que eu vou cair. Eu não vou cair, eu não vou cair. A Mara vai ensinar, Bárbara. A Mara vai ensinar, Bárbara. Bárbara, observa aqui, ó. Sentou, botou, levantou, andou. Não precisa andar pra trás? Não. Não, só é subir, aperta W. Não aperta W em momento algum. Se demorar muito, cai. É? Espera que ela volte, espera. Eu sei, calma. Só W. Boa, Bárbara! Mara, você tá calada, Mara, você tá calada, não tô entendendo. Não, não, não é possível. Não quero falar nada, não. Mara, o que que eu vou te dar um abraço, Mara? Não fala comigo não, fala comigo não. Eu também vou voltar pra dar um abraço pra ela. Fiquei muito triste aqui. Quem tá com a tua mão? Eu vi um chicote. Eu vou bater nas pessoas. Vou segurar aí a minha corda, meu flech. Cadê? Meu Deus, eu vou segurando essa corda. Segura a minha corda, meu flech. Calma. Vem, meu flech. Vem, meu flech. Tô tentando... Me pu... Ai, muito obrigada. Vem, solta agora. Solta você. Me solta. Solta, macho. Foi, foi. Ai, Mara, muito obrigado. Vamos puxar, viu, querida? Deixa eu tô com medo. Devagar, devagar, gelo. Devagar que a minha assassina. Devagar que a minha assassina dele. Tem que botar de lado. Tem que botar de lado. Ok. Vou pôr a minha. Vem que a Bá falou, tem que... Ah, mas tem que botar de lado, tem que botar de lado. Muito bem. Muito bem. Agora eu vou pôr a minha. Vou pegar a minha de volta. Vou pôr a minha de novo. Qual é esse? Tô escada vai matar todos, sabe? A minha escada é muito sozinha, gente. A minha escada é muito sozinha, gente. Não gosta. Inibigo na subida. A minha escada é inimigo na subida. É só a roupa da descida. A minha escada me matou, tu sabe, né? A minha escada é inimigo na subida, velho. O pior é que eu nem tinha encostado nela. Ela nem tinha chegado a pôr a dela. Ela tava parada. Eu nem tinha. Vai descer. Vai descer. Eu tava parada. Eu nem encostei na escada dele. A escada dele só desceu em mim. A minha escada não gosta se você vai descer, minha filha. A todo custo a escada dele me vai descer aqui. É muito ofendimento. Gente, eu tava vendo a live impressão minha ou vocês tão passando pela mesma ponte um milhão de vezes? Opa! Opa! A minha escada matou ela. A minha escada... A escada dele me matou. E pior que eu tava parada, Bárbara. A escada dele me matou. Tava parada. Tô vivo. Verdade. A minha janela chegou a se mover. Mara. Ai, meu amor. Tudo bem. Tô esperando vocês porque minha escada caiu em algum lugar. Eu não vou voltar pra pegar. Você confia nela. Na da Mara, eu confio. Ah, Bárbara, você tá esperando a gente só por causa disso? Sim. Senão você não tava esperando, né? Não. Eu tava esperando também. É só mais... A escada dele tentando matar de novo. Olha a escada dele. A minha escada... Eu quase morri no sigilo. Eu já morri nele três vezes. A minha mãe, porque a quarta não rolou. Vá na sua, porque a minha... A escada dele. Vá na sua, Bárbara. A escada dele, Bárbara. Minha escada é muito doida pra ir pro Void. Sério, inimiga da subida, minha escada. A escada é dele, Bárbara. Inimiga da subida. O nome dela. Vá na escada dele. Dá muito medo, Bárbara. Aqui tem chão. Não é aqui não, né? É pior que a minha? É horrível. Bem pior. Ele dele me matou. Tem que passar na minha assassina. É a assassina mesmo! Gente, sério, que ódio, gente. Tava tão... Ela tava paradinha, firminha. Falei, bom, não tá segura. Tô voltando pra ir com você. O quê?! Não, 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 não. Não, ela caiu de propósito. Acho que ela caiu sem aquele goleiro. Não, foi porque... Ah, ela caiu sem aquele goleiro. É, não. Tô indo com você, eu quero com você. Ô, bichinha, você me ama animar. Você veio ficar com sua dragon. Gente, por favor, vem logo. Eu tô sem escada, por favor. Tá aqui que você não se perdeu, né, gente? Gente, é evento do quê? Não sei, Bárbara. Do que que é? Eu cliquei sim. Não, Bárbara. Você vai sair do jogo, eu acho. Não, Bárbara. Tu tá 99,999 metros. Que isso? Você chegou no topo? Prelúdio, antes da queda. Gente, que homem gigante é esse? Não sei, Bárbara, mas acho que você vai ter que subir tudo de novo, tá? Não, acho que não. Não faria isso, né? Se eu não pegou o checkpoint, acho que vai ter, viu? Acho que vai ter que subir tudo de novo. Vamos aqui na minha indomável. Tomara que ela não me mate. Vixi. Penta ouviu. O que que aconteceu foi daí? Ai, Bárbara, pulou! Bárbara, você pulou, o que é isso? Como é que você pulou? Como é que você pulou? Como é que você fez isso? Bárbara, eu acho que eu tô... Aparece espaço. O que aconteceu? Aparece espaço aí, Bárbara, foi uma coisa. Tô apertando espaço, não é? Ai, ai, então não leva nenhum que me arrasta. Gente! A Bárbara, o que é isso? Tô segurando mais. Ai, tá tudo bem, tchau. Pode me levar pra vida, viu? Vou levar. Dá, bota a escada aí pra levar o Aples arrastado. Por quê? Você não tem escada, não? Ele vai me arrastar. Não, porque eu não vou tirar, ele não larga mais. Eu vou arrastar ele agora. Vai, vai, vai. Eu confio na sua escada, Bárbara. Eu arrasto ele agora. A única coisa que eu faço é arrastar ele. Olha a mão, olha eu vindo. Gente, eu tô sentindo... Tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos pra girar, do jeito! Meu Deus! Ele só vai arrastado agora. Eu só leve ele arrastado. Lá, 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 lá. Calma aí. Ok, ok. Não tô mexendo muito bem, gente. Calma, calma. Não ouça e me solta. Não ouça e me solta. Não! Vai me puxar! Tô lhe puxando pro jeito. Bárbara não tem força pra me puxar. Ela não tem força pra me puxar, Bárbara. Meu Deus, gente, agora eu tô preso no princípio pra sempre. Para, suba. Sobe, Bárbara. Bárbara, ajuda, por favor. Calma, calma. Bota esse cara aqui, acho que vai dar. Se você botar, se você botar esse cara, dá. Calma. Caímos juntos. A escada da Flávia empurrou. Tô voltando. Vem, Mapleste, tô vendo ele. Oi! Hoje ele veio. Eu já sei esse caminho de cor e decorar tanto que eu já fiz. Oi, gente. Oi, Bárbara. Oi, Bárbara. Mapleste, pega na minha corda. Toma, toma. Ele vai pegar na minha corda. Chegando. Eu quero essa corda. Pega aí, Mapleste, pega aí. Eu vou pegar na sua corda. Pega aí, Mapleste, pega aí. Eu vou pegar na sua corda. Eu vou pegar na sua corda. Vem, Mapleste, vem. Pera, minha escada, pera, minha escada, amiga. Vá. Tu vai deixar a tua escada? Não, me solta. Vê se dá pra pegar. Solta tu, tu tem que soltar, não sou eu não. Eu já soltei. Eu já soltei, mas eu tô deitado no chão pra sempre. Pera aí, foi. A tua escada. Peguei a minha escada. E volto. O que adiantou de nada? Eu adiantou de nada. Obrigado, pode puxar. Me leva agora, pelo mundo. Me leva, pelo mundo. Pelo gelo não, meu amor. Vou puxar você pelo gelo não. Vai dar ruim você puxar você pelo gelo. Pera. Eu levo você quando acabar esse gelo. Não me empurra. Eu levo você quando acabar esse gelo. Cuidado, Mara, por favor. Minha saúde. Meu Deus! Checkpoint! Chegamos! Ai, eu não acredito! Meu Deus. Gente, foi a maior luta do mundo. Gente... Meu Deus do céu. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Ai, gente, conseguimos. Muita gente cada vez. Chegamos, gente. Muita gente cada vez. Chegamos, gente. Vai, vai, testa aí, testa aí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Eu preciso botar ela aqui. É, era fake. Era fake. Caí numa fake news mesmo, né? Gente, vocês me enganaram. Chat, vocês me enganaram. É o quê aqui, gente? É o quê? É o quê? Obrigado, chat, aqui ó. Caramba, você podia ter me salvado tantas vezes. Eu podia ter me salvado tantas vezes. Bom, vamos, 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 vamos embora. Estou empolgada que essas coisas acordem agora. Obrigado, chat, obrigado. Quero grudar na sua corda. Gente, às vezes funciona, outras vezes não. Que estranho. Gosta até sumir o E. Vê se tá descendo, complexo. Tá, não. Desceu, desceu! É quando eu não tô olhando. Ah, tá, entendi. Tá, entendi. É, eu não posso olhar, eu não posso olhar pra corda. Ah, entendi agora. Fecho a vida da corda. Ah, entendi, gente, entendi. Eu não posso olhar pra corda pra descer ela, senão ela buga. Entendi, entendi. Compreendi, agora sim vamos salvar vidas. Depende, se não for no gelo, né? Verdade, tô indo, tô indo. Ele tá com uma corda tímida. Pois é, Penny. Puxa na corda? Pente, puxa na corda. Sem olhar, hein. Fecha os ladinhos que aqui é tímida. Me fala, calma aí, me fala se eu tiver descendo, que eu não tô vendo. Está, 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 está. Quando você pegar, você me fala. Isso, tá descendo. Peguei. Pegou? Pode me puxar. Tô puxando. Elevador de cadeirão. Nossa, que tem bom. Prontinho, olha só. Que tem bom, meus cactos, que tem bom. É, eu não consigo olhar, eu não posso olhar pra ela, mas tá tudo bem. Ixi, vou precisar da minha escada. Não vai, você tem... Não precisa, ó. Você tem... Não vai dar certo isso aí, não. Dá pra te puxar? Acho que tem uma impressão que não, ali na direita. Eita. Mãe, mas eu posso voltar e te puxar, peraí. Como? Ué, você dá a volta aqui pelo mapa, aonde tem aqui, eu vou jogar a corda e você pega ela. Eu voltei pra fazer companhia pra vocês. Tudo bem, eu puxo você na corda, vem cá. Elevador de cordinha. Você quer vir aqui? Eu te puxo. Cadê você? Cheguei. Vem a barca, a gente tá aqui esperando. Solta aí a corda pra eu pegar a barca. Ai, puxar. Chuva. Tá tremendo. Pronto. Bem-vinda. Pode soltar, viu? Agora a barca é só cachorrinha. Soltei já. Hoje tá com uma vibe tão sexta-feira. Hoje tá com uma vibe tão sexta-feira. Derrota? Bom, gente, a live vai ficar por aqui agora. Então boa noite para todos, se cuidem, comam bem, tomem banho, escovem os dentes. Beijo, boa noite. Tchau, tchau.